E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer umas hardbacks com 2 tomates de mi cosecha e com essa lechuga fresca e orgânica. Eu vou fazer umas ricas e gorditas com meus próprios vegetais que eu cosechei. Eu tenho a carne cozida, é chamorro, eu saquei a espuma, eu coloquei uma cabeça de ajo e uma cebolla chica blanca e uma cebolla roja. E consome de pollo, consome de pollo e vamos preparar as ricas gorditas. A mesma carne, eu coloquei os chiles e os tomates para fazer uma salsa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tinha um pouco mais amasado, mas não consegui e tive que amasar mais, é como se fosse fazer uma tortinha, mas mais gordita, para poder fazer o de a orilla. Está gordita, miren, por isso se chamam gorditas. Porque tem que fazer isso de a orilla, miren. Isso de a orilla. Está gordita. 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 Obrigado. 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 E já nos acabamos a lechuga. Cinco tazas a comer, Ramon? Wow, demasiado, pero me gusta. Te las va a acabar? Están muy solas. Te las va a acabar? No, no, no. Y tres para mi. No me importa en verdad. Que? No me importa en verdad, pero quiero comer sabroso. Ok, quieres el juguito separado en una taza? Si. Ok. A mi no me gustan las cremas. No quieres cremas? No, no. Es lo más sabroso. Chichas. Es lo más sabroso. Chichas. Ok. Wow. Que delicia. Que delicia. Restaurado. A ver, pruébalo. No lo has probado. Mmm. Ya se me está derritiendo la boca. Excelente. Y ese jugo de que es? De que es el jugo? De la misma carne. Oh. A mi me gusta separado. Ok. Y se ve. Otra vez. Tres. Ah. Tres. 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 Tchau, tchau.